Olha só, quanta roupinha nova! Da onde surgiu essas roupas, mulher? Do Braz, né? Do Braz, mais roupinha do Braz. Mais roupa do Braz e hoje a proposta é diferente, amor. O nosso inverno aqui tá um inverno diferente, né? Sim. Tá um inverno muito quente. Sim. E as roupas que a gente comprou, aqueles casacões, aquelas blusas, aquelas coisas mais pesadas, eu não tô conseguindo tirar do guarda-roupa. Verdade, tá meio que um clima de outono, né? Tá meio que uma primavera ou um outono, mas nada de inverno, tá uma misturada louca. Então hoje a proposta é mostrar peças que você vai conseguir utilizar tanto no inverno, quanto nessa estação que a gente tá aqui, que eu não sei se é... Essa é uma louca. É um outoderno. Certo. Então são roupinhas confortáveis pra você usar ali naquele friozinho da tarde, né? Exatamente. Nessa estação que a gente tá aqui, que eu acho que vai durar muito tempo ainda. Então mostra pra gente o que você comprou dessa vez. Vamos. Vamos lá, e pro primeiro look. Cadê ela? Olha só. Aí sim, hein? Isso aqui é um vestidinho de moletom, ó, totalmente forradinho por dentro. Ah, ele é bem quentinho então, né? Deixa bem quentinho, então você consegue usar assim uma meia estação. Na verdade é uma estação de inverno, mas é meio... Sim, sim. Tá meio bagunçado. Mas quando esfriar de verdade, você pode colocar uma meia calça ou até mesmo com uma bota comprida. Uma bota comprida aí fica super quentinho, dá pra sair até a noite, né? Exatamente. Olha só, sensacional. Adorei esse primeirinho aí. Parece bem confortável, né? Super, super confortável. Ele não fica subindo, né? Então ele fica certinho. Parece um super erbulzão. Parece que eu tô com seu moletom. É verdade. É? Top, vamos pro segundo pra ver. Vamos lá, pro segundo look. Quero ver o que vai vir aí, hein? Olha, olha que bonito. Você viu? Tá parecendo aqueles uniformes na casa de papel. Que eles andam assim, todo... Não é uma cor, mas sabe? O conjuntinho. Conjuntinho. Isso é um conjuntinho de moletom. Se pintar de vermelho e ficar na casa de papel. Igual assim, ó. Igualzinho. Um conjuntinho de moletom, isso aqui. Você consegue utilizar no dia que tá nesse... Gostei, gostei desse detalhe preto aí na blusa aí, ó. Aqui esse detalhe preto com as letras escritas aí. Ficou muito bonito, muito legal mesmo. E aqui, ó. Tá vendo? Ele prende. Aí ele prende e deixa soltinho. Ele não vai descer. Bonito esse segundo aí, diferente, hein? Prendeu. Você acredita, amor, que isso aqui é uma outlet que eu achei lá no Brás? Isso aqui no shopping. Uma peça dessa marca você não encontra por menos de 300 reais? 300 reais, caramba. Você acredita? E lá você pega o quanto? Mas, ó, dá pra ver a etiqueta no seu bumbum aí, ó. Aqui, ó. A etiqueta no bumbum aí, ó. Tá aqui, ó. Mas a única coisa que você consegue ver é a etiqueta. Você não consegue ver minha calcinha. Sim, isso mesmo, é verdade. Gostei dessa. Porque a gente tá uma colada na peça. Essa daí é top, gostei. Vamos ver, vamos no terceiro então. Vamos. Terceiro e último look. Vamos ver o que vem por aí. Olha que linda. Tá parecendo um dálmata. Que horror. É, tá bonitinho, ó lá. Uma zebrinha. Não dá, uma. Ficou bonito. Jura? Tá bonito, parece um conjuntinho top esse daí também, né? São todas roupas que eram de shopping e o pessoal vende no Brás também, né? Exatamente. São peças de fábricas que são mandadas para etiquetar. Sensacional. Você gostou mais de qual? Eu gostei desse. Desse aqui? Desse e do conjunto, do segundo conjunto, né? Ah, o vestidinho de moletom também é bem legal. Só que eu acho que eu usaria mais as calças. Eu gostei mais do segundo. O segundo ficou parecendo na casa de papel, bem confortável. Eu gostei dos três, né? Eu gostei desse, gostei do segundo também. O vestidinho de moletom, eu vou te dizer que na minha lista de preferência ele está em terceiro porque é algo que eu não usaria tanto. É, mais simples, né? Não faz muito para o estilo, assim, de utilizado. Eu não gosto muito daquele estilo de moletom. Esse daí dá para a balada, né? Esse último aí, né? Dá para ir para a balada, dá para ir para o almoço de domingo, dá para ir para a família. Todas as ocasiões. Dá, exatamente. Dá para ir passear no shopping, no cinema. Verdade, esse daí é top também, mas eu ainda fico com o segundo. E vocês, pessoal? Comenta aqui embaixo qual dos três vocês gostaram mais, hein? Quero saber. Aproveita e comenta aqui também se vocês querem que eu lance algum lugar para que vocês possam comprar as roupas que eu mostro aqui, né, amor? Porque muita gente pergunta como que faz para entrar em contato com a loja e eu não compro em uma loja só, eu compro em várias lojas do Brasil. Você podia fazer uma loja virtual. Estou pensando em fazer uma loja virtual e colocar para vocês um site, um link para vocês conseguirem comprar nas peças que eu mostro aqui. Me diz aí o que vocês acham. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo, até a próxima. Tchau.